Contagem regressiva para a segunda etapa do Enem que é neste domingo. Assunto para a repórter Selma Dias. Bom dia Selma, quais são as recomendações? Oi Mara, bom dia a você e a todos. Primeiro ficar de olho no relógio, viu? No domingo os portões serão abertos ao meio dia e fechados a uma da tarde, sempre no horário aqui de Brasília. Não pode esquecer de levar o documento original de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta azul e material transparente. Na primeira fase tivemos 376 candidatos eliminados por descumprir regras de segurança, então cuidado com os sons dos aparelhos eletrônicos. Tem que cuidar da alimentação antes da prova e na hora da aplicação vale tudo aí para controlar a ansiedade e cuidar também do emocional. Quem conta isso para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Mesmo estudando várias horas por dia, a Adriana ainda não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Ela acredita que em boa parte por causa do nervosismo que aparece principalmente quando está fazendo a prova. Por isso resolveu aprender a controlar as emoções. Antes eu tinha algumas crises de ansiedade, antes da prova mesmo, assim no meio do estudo, às vezes batia aquela insegurança, matemática ali apertando. Esses alunos sabem que o preparo para o Enem vai além do estudo. É preciso aprender a manter o equilíbrio emocional antes e na hora da prova para não deixar a ansiedade e o nervosismo tomar em conta. Assim como a Adriana, eles estão fazendo um cursinho para desenvolver a inteligência emocional. Professores especializados ensinam meditação, técnicas de respiração, gestão do estresse, concentração e reeducação postural. A gente pode fazer isso a qualquer momento, sobretudo na hora que você para, escuta, fecha os olhos se puder e percebe a sua respiração como você está mais ofegante. Tentar trazer essa respiração para uma coisa mais lenta, mais profunda. O aluno pode fazer esses exercícios simples ali, cinco minutos antes de começar a prova ou durante a prova. Observar isso já traz benefício significativo. Gente, só lembrando que é para levar caneta preta, tá? Não azul.